O nosso projeto, desde o início, foi discutido amplamente com a comunidade universitária. Então, cada ponto do nosso projeto foi discutido com os professores, com os funcionários técnicos universitários e com os alunos. Isto é, um projeto onde tem a preocupação quando o aluno está por entrar na universidade, durante o aluno fazendo a graduação, a pós-graduação e também a nossa preocupação, além da graduação, manter bons laboratórios, bons professores, enfim, dando as condições para que a excelência da graduação se estabeleça, também na pesquisa, aproximando com o setor produtivo. Foi muito discutido, amplamente debatido e a receptividade está sendo muito boa.